Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101, aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, siga o nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. E nesse vídeo a gente vai discutir a principal taxa cobrada por um fundo de investimento, que é a taxa de administração. A taxa de administração é inevitável, faça chuva ou faça sol, a gente tem que pagar a taxa de administração independente da performance do fundo. Assim como no condomínio, a gente paga o nosso condomínio, a nossa taxa de condomínio, num fundo a gente tem que pagar a taxa de administração justamente para o fundo honrar as suas despesas operacionais do dia a dia, pagar salário, pagar gestor, pagar distribuidor, fazer relatório, emitir relatório, fazer auditoria, dentre outros tantos gastos operacionais que o fundo tem. Tá certo? É um percentual anual que vai incidir sobre o patrimônio atualizado do fundo. Então essa taxa é convertida, a taxa ao dia útil, todo dia útil, essa taxa é provisionada e ela é efetivamente paga mensalmente. Lembrando que o valor da cota de um fundo de investimento já está deduzido da taxa de administração. Quanto mais complexa é a administração do fundo, quanto mais complexa é a estratégia de investimento desse fundo, maior vai ser essa taxa. Então sempre bom comparar essa taxa aí entre fundos que investem em um portfólio similar. Tá legal? Vamos entender isso mais a fundo? As principais despesas e taxas de um fundo de investimento são a taxa de administração e a taxa de performance. A gente tinha comentado que além delas, há também a taxa de entrada, a taxa de carregamento, que seria calculada com base no valor investido para cobrir determinadas despesas da inclusão de um novo investidor, de um novo cotista. E também poderia existir a taxa de saída, uma taxa cobrada para você vender suas cotas, sair do fundo. Essas duas taxas, tanto a de entrada, carregamento ou a taxa de saída, elas são menos comuns. As principais de fato são a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração é inevitável. Uma vez que você investe dinheiro em um fundo de investimento, você vai incorrer numa taxa de administração. Claro, porque você está falando de um condomínio de investidores, de uma vaquinha. Você, junto com outros cotistas, vão aportar dinheiro, dar dinheiro para um determinado gestor, tomar decisões para você em seu nome, fazer a gestão desse recurso. E a taxa de administração visa justamente cobrir esses gastos administrativos, remunerar o gestor por esse serviço de administração e gestão de recursos, focar toda a parte operacional do fundo, registro e custódia dos ativos, dentre outras atividades administrativas. Essa taxa é um percentual anual, hein, cobrado sobre o valor atual do patrimônio líquido. E essa é uma taxa com base em 252 dias úteis. É uma taxa over, que incorre nos dias úteis. E ela é vaga, pessoal, independente da performance do fundo. O fundo pode desempenhar muito bem, ou não tão bem, vamos dizer assim. E mesmo assim você vai ter que pagar essa taxa de administração. Essa taxa, ela é provisionada todo dia. Todo dia útil, na verdade. Então, os gestores e os administradores, eles convertem essa taxa anual em uma taxa ao dia útil e fazem a apuração do valor. E todo mês ela é efetivamente paga. Então, ela é provisionada diariamente e mensalmente paga efetivamente. E ela afeta o valor da cota. Temos que lembrar que a taxa de administração é um passivo no balanço patrimonial. Então, de fato, ela reduz o PL. Ela afeta, reduz o valor da cota aí. Portanto, o valor do patrimônio líquido e o valor das cotas já estão em líquidos, deduzidos da taxa de administração. E, reforçando, hein, ela é aplicada sobre o valor atual do PL do fundo. Do patrimônio líquido, do equity do fundo. Não é sobre o valor que você investiu. Então, para ilustrar, vamos supor que o PL inicial de um determinado fundo, o valor investido inicial em um determinado fundo, seja de 100 mil dinheiros, vai, ou 100 milhões de dinheiros. Vamos supor, 100 mil ou 100 milhões de reais. Colocar aqui, 100. E esse PL, ele pode ter valorizado, ido para, por exemplo, 120, ou ele pode ter desvalorizado, ter ido, por exemplo, para 70, o PL desse fundo. A taxa de administração vai ser aplicada sobre o valor atual do PL do fundo, sobre 120 aqui, ou 170, certo? É daqui que vem a cobrança de 1, 2, 3, 4% de taxa de administração. É sobre o PL atual, não sobre o PL originário aí. É sobre o atual, tá claro? Essa é a taxa de administração. Novamente, ela vai girar entre 1 e 4% ao ano. Ela vai depender de alguns fatores. E aí, uma pergunta recorrente sobre a taxa de administração. Poxa, professor, o que é uma taxa de administração alta, baixa, competitiva, não competitiva? Essa pergunta vai depender muito da complexidade da gestão do fundo, da administração do fundo. Fundo mais complexos, é claro que vão cobrar uma taxa de administração um pouco maior. E fundos mais simples, mais fáceis de se gerir. Por exemplo, um fundo passivo, um fundo de gestão passiva que procura acompanhar um benchmark, ele vai apresentar uma taxa de administração menor que outro fundo mais complexo. Um fundo de administração de gestão passiva, um fundo DI, por exemplo, as taxas vão girar em torno de 0,2%, 0,3%, até uns 0,5%. Já fundos mais complexos, como fundos de ações, fundos multimercado, tendem a apresentar uma taxa de administração um pouco maior, variando aí de 2% até 4%, mais ou menos. 2%, 3%, 4% de taxa de administração para fundos um pouco mais complexos. Então, vai depender, novamente, da complexidade na gestão e na administração do próprio fundo. E outros fatores também, né? A questão de quem que é o administrador, quem que é o gestor do fundo pode impactar a taxa de administração, etc. Então, é sempre importante ver, quando você for investir em qualquer fundo, qual que é a taxa de administração que está sendo cobrada. Será que tem outro fundo que me garante uma alocação similar com a menor taxa de administração? Tem que dar uma comparada. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro o que é a taxa de administração e como que ela é cobrada. Ela é inevitável. Independente da performance do fundo, a gente vai incorrer, vai ter que pagar a taxa de administração. É um percentual anual que incide sobre o patrimônio atualizado do fundo, justamente para o fundo honrar as suas despesas operacionais no dia a dia. Tá legal? Lembrando que o valor da cota já está descontado do valor da taxa de administração. Quanto mais complexa é a gestão e administração do fundo, a tendência é que maior seja essa taxa de administração. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até mais! Tchau, tchau!